Era um sinônimo de diversão, hoje é um verdadeiro cenário de filme de terror. Fechado há 13 anos e sem nenhuma manutenção, o Parque Alba Noel, localizado à beira da rodovia Rio Santos, lembra lá em Itaguaí, chegou a ter milhares de visitantes no início dos anos 2000. Agora o local está completamente destruído e apenas atrai curiosos que querem registrar o ar macabro do parque. Veja na reportagem de Matheus Kuelzer. Um local lembrado por todos como o de diversão. O Parque Alba Noel, localizado à beira da rodovia Rio Santos, em Itaguaí, a 85 quilômetros do Rio de Janeiro, deixa inúmeras lembranças no imaginário de quem foi feliz e aproveitou o Natal. Ah, era muito bom, a gente se divertia muito. Época assim de Natal, ficava tudo iluminado, vários brinquedos. Albano distribuía brinquedos para todo mundo, funcionava muito bem. Mas hoje o cenário é totalmente outro. Fechado há 13 anos e sem receber nenhuma manutenção, atrai apenas curiosos em conferir de perto as estátuas de Papai Noel em decomposição. Ah, hoje faz muita falta, porque antigamente era tipo uma cidade turista aqui em Timirim. E tinha muita brincadeira, muita diversão e vinha gente de fora, não só daqui do Timirim, mas muita gente vinha para cá. Agora hoje está aí tudo quebrado, acabado. Igual hoje eu estou aqui com as minhas crianças, eu podia estar lá na cidade hoje, do Papai Noel, brincando com elas. Aí hoje está o quê? Só tem mato, lixo. O parque era a realização de um sonho para Albano Reis, deputado estadual de 1987 a 2004, conhecido como Papai Noel de Quintino. Segundo a população, se empenhava em distribuir fantasiado de Papai Noel, brinquedos para as crianças e moradores de Quintino, na zona norte do Rio. O parque chegou a receber milhares de visitantes durante o início dos anos 2000. Era possível aproveitar brinquedos, piscinas e até tobogãs. O sonho do Albano era construir um verdadeiro complexo de entretenimento, mas infelizmente esse plano foi interrompido. Na noite do dia 18 de dezembro de 2014, Albano morreu atropelado por um motorista que invadiu o acostamento e fugiu sem prestar socorro. O parque ainda funcionou por mais dois anos, mas em 2006, devido a problemas na justiça, o local foi fechado. Jonathan relembra com nostalgia a relação de Albano com os moradores. Era um cara bom ele, falava com todo mundo, andava e tudo, aqui simpático. Todo o legado de um sonhador hoje se perde no tempo. Os brinquedos em pior estado de conservação foram retirados, mas ainda restam hoje algumas lembranças de como era o parque. Sujeitas, claro, a ação do tempo. Estátuas do Papai Noel quebradas, sujas e desbotadas. Gisele viveu a magia do Natal no parque. Trabalhou no local quando tinha 15 anos. Se Albano rei estivesse aberto hoje em dia, meus filhos estavam indo lá. Como meus filhos, como todas as crianças, que aqui não tem nada. Quem conheceu e se divertiu, hoje lamenta o descasso. E hoje a gente não pode passar nada, porque não tem nada. A gente só passa lá, só mostra aí. Era uma casa de Papai Noel, hoje não tem mais nada.